Nós estamos aqui hoje na entrada do fórum, o Fórum Clóvis Vila-Aqua, e eu estou aqui com o doutor... Santiago. Doutor Santiago. OAB 10274. Doutor Santiago, o que o senhor acha dessas catracas aí, o advogado não pudesse se identificar com a carteira da OAB? Qual o procedimento? O senhor foi entrar hoje, como foi o procedimento? Tantas vezes sem necessário entrar, tantas vezes tem que seguir junto da OAB, para dar entrada, para ter acesso à dependência do fórum. É lamentável porque, ao invés de o fórum Clóvis Vila-Aqua, através do seu presidente, agilizar o acesso do advogado, faz retardar o acesso. O senhor, inclusive, é oficial reservista do exército. O senhor é oficial do exército, lá na décima militar, tantas vezes chega na décima militar, é só para ir dar de ver. Então, quer dizer, para o senhor, como oficial do exército, é mais fácil adentrar o quartel do que... É mais fácil entrar na décima militar do que o advogado acessar o fórum Clóvis Vila-Aqua. Ok, então eu quero agradecer. Ele refere em todo o ordem jurídico, inclusive, a relação que regulamenta a profissão do advogado. E, conforme o artigo 133 da Constituição Federal... O artigo 133 da Constituição Federal diz, muito claro, que o advogado é indispensável à admissão da justiça. Sem ela, sem o advogado, nos justiços superam de lei. Ok, muito obrigado. E nós aproveitamos e convidamos os colegas para amanhã, terça-feira, dia 20, a gente se reunir aqui na Rampa do Fórum e fazer um protesto contra estas catracas. Muito obrigado.